A bronca agora é outra, mas também vem direto de socorro, lá do Marcos Frei. Os moradores, meu amigo, de uma rua estão revoltados porque convivem diariamente com o descaso. As ruas não são pavimentadas. Você já está vendo aqui a condição como é que está, né? Lama, motorista passa, reclama, morador reclama toda hora e todo dia. É o mau cheiro. Pode subir aí, seu Joel. Pode subir o TP aí, por favor. Pois é, e aí os moradores estão reclamando dessa situação, desse esgoto. Porque a água suja está correndo pela rua e o mau cheiro, meu amigo, está demais. O problema maior, segundo a comunidade, é que a prefeitura empurra o problema para a Deso. Chega na Deso, a Deso empurra para a prefeitura. No meio, a população reclamando. Leonardo Barreto foi até lá para conhecer a situação de perto. Coloca a reportagem no ar. Rua Nossa Senhora de Lourdes, loteamento Novo Horizonte, conjunto Marcos Frei de 3 e Nossa Senhora do Socorro. Esse é o endereço do descaso. Os moradores que moram aqui convivem diariamente com essa situação. Ruas sem asfaltamento. Pior que isso, sem esgotamento sanitário. A dona Marluce está ali, acompanhada dos vizinhos, indignada. Porque há cerca de um mês, o esgoto da porta do vizinho estourou, provocando problemas em toda a rua e afetando a comunidade. Mas até agora nada foi feito, né dona Marluce? É verdade, porque a gente não sabe a quem procurar, né? Porque você vê todo dia reportagens sobre esgotamento, sobre isso aí. E a gente fica sem saber. Tem que chamar a reportagem para ver se resolve alguma coisa. Porque minha sogra é idosa, na porta dela. Isso aqui, para tomar café, almoçar, é horrível. Moriçoca, quais são os problemas que vocês enfrentam diante dessa situação? Então, pior, o mau cheiro, né? Porque aí parece ser até de fossa. O mau cheiro. O mau cheiro mesmo. Para fazer alguma coisa por a gente. Essa é a nossa esperança também. Que não piore. Isso aí, dona Marluce. Seu Reginaldo, esse mau cheiro aqui é diário, o tempo todo? É insuportável, o tempo todo aqui. Aqui não tem melhoria. Não é só aqui nessa rua, não. Se você for na frente da igreja católica, não tem quem suporta. O fedor de fé e tudo. No sábado mesmo teve o casamento, o pessoal teve que deixar os carros tudo lá em cima, porque não tem como encostar na frente da igreja. Está lá o barranco todo esgotado, cheio de fossa lá. Fica difícil viver assim, né? O trator da torre veio fazer serviço nessa rua aqui, entrou ali na fossa da mulher, estourou, botaram uma estampa de ferro, até hoje está lá. Tem mais de ano que está lá. E nada para resolver. Disseram que vinha voltar para resolver e não resolveram até hoje. E esse é um problema que não atinge somente essa rua. Tem várias ruas aqui no loteamento que também tem esgoto correndo assim pela rua. É o céu aberto, é verdade. Aqui, se for olhar todas as ruas que tem aqui, é quase toda estourada. Já buscaram a Dezo, a prefeitura do município? Já buscaram a prefeitura, mas disseram que é com o Dezo. O Dezo empurra para a prefeitura e assim fica. E até lá vocês ficam tendo que conviver com essa situação? Tudo no mau cheiro aqui. Ok, seu Reginaldo. Muito obrigado pelas informações. Está aí. Que seja a Dezo, que seja a prefeitura, o que os moradores daqui querem é que de fato a situação seja resolvida. Do loteamento Novo Horizonte em Nossa Senhora do Socorro, Leonardo Barreto. Olha, gente, isso aí é de uma total falta de respeito com a comunidade, com a sociedade sergipana que está vivenciando e convivendo com este problema há muito tempo. A gente sabe que em Aracaju, em Socorro, em São Cristóvão, em vários municípios sergipanos, esta aqui é uma realidade comum, principalmente na periferia da cidade. Claro que nos outros bairros também existem problemas em relação à rede de esgoto, à malha de esgoto que realmente está deficitária no nosso estado. E aí, isso a gente fala com propriedade porque a comunidade sergipana sempre relata para a gente o que está vivenciando todos os dias aqui com problema de comunidade. Pode reparar que todo santo dia tem um problema relacionado a esgoto no estado de Sergipe, principalmente na Grande Aracaju. Você está vendo aí mais um caso onde o problema é jogado de um para outro. Nenhum órgão competente, por assim dizer, porque para mim é incompetência, está resolvendo o problema da comunidade. E é por isso que a gente abraça a sociedade sergipana para cobrar aqui, junto com o povo, a solução deste problema. Nós estamos aqui cobrando mais uma vez, tanto do governo municipal quanto da DESO, a solução deste problema. Porque você chegar em casa, almoçar numa condição dessa de mau cheiro. Fora os outros problemas que são desencadeados por causa desta questão de infraestrutura da rede de esgoto. Porque a comunidade sabe que isso atrai barata, isso atrai mosquito, isso atrai uma bateria, digamos assim, de outros problemas. Ou seja, a comunidade se sente prejudicada e a gente se revolta junto com o povo. Vem para cá, eu vou continuar pedindo a sua participação popular através do 996520105, que é o zap zap do BG Manhã. Inclusive, não. Inclusive, não.